Eu pensei em você Eu pensei em você Eu pensei em você Em tua vida Meu amor, meu amor Eu pensei em você Minha querida Eu pensei em você Eu pensei em você Em tua vida Meu amor, meu amor Eu pensei em você Minha querida Eu pensei demais Até chorei Até fiquei a solução Os meus plantos Foi tão grande dentro de mim Ah, meu amor O que será? Por que eu te amo demais assim? Não sei se é Uma doença dentro de mim Eu pensei em você Eu pensei em você Em tua vida Meu amor, meu amor Eu pensei em você Minha querida Eu pensei em você Eu pensei em você Eu pensei em você Em tua vida Meu amor, meu amor Eu pensei em você Minha querida Minha querida Eu pensei em você Eu pensei em você Eu pensei em você Em tua vida Meu amor, meu amor Tchau